Sejam muito bem-vindos, meus caros, e eu neste momento, por questões académicas, ando a estudar os tipos de democracia. A Westminster Democracy temos os tipos maioritários, temos os tipos consensuais, temos os tipos liberais e os tipos não-liberais. Mas depois também temos o tipo português que não parece estar estudado em área nenhuma e nem por nenhum tipo de politólogo, que é o tipo de democracia em que temos medo de referendos. Meus caros, isto é o equivalente a vocês quererem ser árbitros de futebol e quererem retirar a bola do campo. Não faz qualquer tipo de sentido. Portanto, meus caros, vamos ver o que é que se passou no dia de ontem na discussão sobre o referendo e por que raio é que estavam, à semelhança do que eu disse no título, todos os partidos contra o Chega, porque mesmo o CDS, que não quis boicotar esta discussão, acabou por dizer que só queria debater o assunto para discordar da opção do Chega. Portanto, vamos ver. Meus caros, não deixa de ser interessante este tipo de questões dos democratas portugueses que dizem ter medo ou pelo menos que votam contra referendos. Isto para mim é estranho. No meu entender, parece-me completamente contraproducente dizer que o partido que se propõe o referendo é antidemocrático, mas os partidos que rejeitam o referendo são democráticos. Vamos ver, meus caros, este vídeo. É verdade que temos este país disperso pelo mundo inteiro, mas então, se temos tanto, e tão bons, e que foram e deram o melhor de si a lutar, então em vez de nos deixarmos invadir para os estrangeiros, vamos chamá-los a eles para voltar ao nosso país, para voltar ao país que é nosso e ao país que amamos. Ao nosso país que amamos. Vamos chamá-los a eles. Era por estes que devíamos começar. E não por um polis político que convidou todos à sua imigração, que mandou os jovens para fora, e que hoje diz aos emigrantes, aos nossos, que para lá foram e deram mundos ao mundo e construíram esses países, que são iguais aos que estão hoje aqui a entrar. Eu sei que uma parte não concorda. Srs. Deputados, não são. Para nós será mesmo sempre Portugal primeiro e os portugueses primeiro. Será sempre assim nesta bancada. Bom, meus caros, eu acho que aqui a questão é muito simples e não é preciso grandes ginásticas mentais para perceber que um comentário, por exemplo, do deputado do Partido Comunista, cujo nome não me recordo no imediato, ele dizia basicamente que a proposta do referendo era um lixo e como já não tinha, já não servia para moeda de troca porque as negociações do Orçamento de Estado estavam encerradas, era uma proposta sem valor nenhum. Bom, eu acho que independentemente do valor, do ponto de vista da negociação que esta proposta tenha, ela é interessante na medida em que eu não vejo por que razão é que qualquer dito democrata, e eu não procuro democratas no Partido Comunista Português, porque é que qualquer democrata rejeitaria um referendo? Não consigo perceber, sinceramente. Um referendo que, ao contrário do que diz a deputada do Partido Socialista, é que eu isso achei engraçadíssimo, dizendo que não se referendam direitos humanos ou alguma coisa do género, bom, eu efetivamente não gostaria de fazer um referendo sobre a liberdade de expressão. Primeiro porque eu acho inútil e eu acho que qualquer português, no seu perfeito juízo, votaria favoravelmente. E depois, pela simples razão de que este é um direito, que não interfere em nada com a vida das outras pessoas. Portanto, a minha liberdade de expressão não interfere em nada com a vossa. E, portanto, podemos todos conviver no mesmo espaço. Eu, da minha parte, não faria um referendo sobre a liberdade de expressão. Agora, quando a senhora deputada do Partido Socialista se refere a direitos humanos, eu pergunto. A senhora deputada do Partido Socialista se está-se a referir ao direito de viver debaixo da Estação de Santa Apolónia, ou ao direito de fazer um acampamento a céu aberto em Lisboa? Ao direito de pressionar os serviços públicos, ou ao direito de pressionar o mercado da habitação? Ao direito de receberem subsídios sem nunca terem contribuído um cêntimo para este país? Ao direito de trabalharem? Porque, no fim do dia, nós temos que nos decidir que direitos é que nós estamos a salvaguardar quando não referendamos a imigração descontrolada. É a pergunta que fica no ar. Qual é o direito? Verdadeiramente, o direito de, na União Europeia, só se cumprirem 20% das ordens de deportação que temos por aí? Isso está noticiado no European Conservative. Podem consultar. E, portanto, é a pergunta que fica no ar. que tipo de referendo, ou melhor, que tipo de direito, é que nós estamos a proteger quando não referendamos uma imigração descontrolada? E por que raio é que estas pessoas, enquanto ditos representantes do povo, se sentem no direito de nos educar sobre aquilo que é bom para o país? Eu não preciso da educação dos senhores deputados, senhora deputada. Eu não preciso que você me diga aquilo que é bom para o país. Eu tenho a minha opinião sobre o assunto. E o seu papel, quer dizer, não no meu caso, a senhora deputada a mim não tem que me representar porque o Partido Socialista nunca terá o meu voto, mas a senhora deputada tem que se preocupar em representar os interesses que a elegeram, das pessoas que a elegeram, que foram os portugueses. E, portanto, dar a palavra aos portugueses não é uma forma antidemocrática de estar, não é um lixo de proposta, não é nada que retire direitos humanos a ninguém, é saber a opinião das pessoas. Porque esta imigração descontrolada começou com diretrizes da União Europeia, sem se perguntar ao povo português o que é que ele queria fazer sobre a questão da imigração. Eu nunca vi nenhum partido, mais uma vez digo, nenhum partido nessa Europa fora, seja a FD, seja o Rassemblement Nacional, seja o Fidesz, seja o próprio Chega, eu nunca vi nenhum destes partidos a dizer nós queremos expulsar todo e qualquer imigrante e fechar fronteiras. Eu acho que nem a direita mais radical do Parlamento Europeu alguma vez disse isto. E se alguma vez disse, eu desafio-vos, mandem-me a notícia que eu próprio faço logo meia-culpa na comunidade, mas eu não me recordo de nenhum destes partidos ter dito que queria expulsar todos os imigrantes, tirá-los todos daqui, independentemente da sua situação fiscal, do seu comportamento com o país, da sua dependência ou não do Estado, eu nunca vi nenhum partido político a dizer que queria fechar as fronteiras e expulsar todos os imigrantes. Agora, o que todos os partidos políticos desta direita querem, uns de uma forma e outros de outra, é deportar muitas pessoas, é alterar as regras pelas quais estas pessoas conseguem entrar, reverter completamente esta lei da nacionalidade, no caso de Portugal, acabar com o Estatuto de Cplp, e fazermos disto um país que se deu ao respeito pela primeira vez nos últimos 50 anos da sua história? Quer dizer, mas alguém acredita que isto faz sentido? Uma situação em que temos praticamente 15%, já deve estar entre 15% e 20% da população com imigrantes? Meus caros, ainda temos o Miguel Sousa Tavares a dizer na televisão que precisamos de 180 mil pessoas anuais para manter um crescimento de 3%. Manter? Nós não temos um crescimento de 3% e não vai ser importante o terceiro mundo que nós vamos ter esse crescimento económico. Meus caros, segundo o André Ventura e segundo alguns dados que eu já vi online, nós temos milhões de portugueses e luso-descendentes por esse mundo fora a construir grandes países economicamente falando, sem medo de partir as unhas, que é o problema e a mentira que estes meios de comunicação tradicionais optam por espalhar. Os portugueses nunca tiveram medo de trabalhar, recusam-se a receber determinados salários que estes imigrantes recebem. Portanto, os portugueses estão no Luxemburgo, estão na Suíça, estão na Suécia, estão na Finlândia a fazer os mesmos trabalhos só que por salários decentes. Os portugueses também entregam comida, também estão na Uber, também estão nas limpezas. Os portugueses só não aceitam, é o desrespeito que são os salários em Portugal. E portanto, não há nenhum tipo de... Eu acho muita piada, porque andam por aí pessoas nos meios de comunicação tradicionais, estes comentadores mainstream, a dizer ai tal, mas os portugueses já não fazem estes trabalhos e portanto temos que importar o terceiro mundo para o fazer. Primeiro, eu acho que isso é um preconceito inicial, porque os portugueses nunca tiveram medo de trabalhar, isso nunca se passou, muito pelo contrário, se há uma taxa que não é digna de orgulho, obviamente, mas se há uma taxa que é liderada Portugal, é a taxa do burnout. O que é que significa o burnout? Nós trabalharmos demais, demais de vários tipos, dormirmos pouco, alimentarmos-nos mal, e portanto trabalharmos horas excessivas e muitas vezes sem produzir nada, porque ao mesmo tempo que trabalhamos muitas horas, produzimos pouco. Os portugueses nunca tiveram medo de trabalhar, foram, foi para outros países fazer as mesmas profissões por mais dinheiro. E portanto, se me perguntarem a mim, isto parece um negócio lucrativo. Eu pergunto-vos, vocês têm 3 ou 4 países, vocês vão ficar no primeiro que vos paga menos, ou vão para os outros 3 países fazer exatamente o mesmo trabalho, com melhores condições, melhor salário, e nem sequer precisam de fazer contas para comer, pagar a renda e ter medicamentos, porque vivem num país decente economicamente falando. É a pergunta que fica no ar. Qualquer pessoa escolheria o mesmo trabalho num país onde o seu trabalho é reconhecido. É tão simples como isto. Enquanto Portugal não se der ao respeito do ponto de vista salarial, vai continuar a importar imigrantes de terceiro mundo que aceitam salários miseráveis. E portanto, os portugueses não têm que aceitar salários miseráveis. E estes governantes arranjaram uma forma de manter o status quo, importando o terceiro mundo, e achando que nós importarmos milhares, centenas de milhares de pessoas no espaço de 5, 10 anos, não altera de forma nenhuma a nossa identidade. Meus caros, já o disse e vou dizê-lo incansavelmente, a imigração só tem duas funções. Ou cumpre a questão identitária e a questão económica, ou não serve para coisíssima nenhuma. Porque qualquer uma destas questões que fique de parte, é da nossa para o país. A imigração tem que cumprir e manter a questão identitária do país, portanto, manter a imigração em proporções adequadas, e cumprir as cotas da imigração para o mercado de trabalho português. Portanto, ou estas duas questões são uma prioridade quando falamos de imigração, ou ficamos sem identidade, ou com uma economia podre. Eu acho que nenhum dos dois é desejável, do ponto de vista de qualquer país, que se queira próspero. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Estamos a chegar aos 20 mil subscritores. Muito obrigado, meus caros. Têm as minhas redes sociais e o MBOE na descrição, para caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, que estarem em tudo. Até à próxima.